...corrência ali, preparada com escudos, porque o homem pode estar, sim, armado. Chegou essa informação de um barulho muito parecido com o disparo de arma de fogo. A polícia trabalha no sentido de não haver uma reação... E abre aqui, abre aqui, abre aqui, abre aqui. Trabalha com todas as informações. Ei, abre aqui, acabou, acabou. Ó, o cara tá ficando pelado lá, tira aí, baixo daí. Acabou, acabou. O sequestro acabou, põe o Cabral aí, põe o Cabral aí. Graças a Deus o negócio acabou. É, quase que nós vimos um homem pelado lá, eu... Eu não tô aqui pra isso, não. Eu quero dar a notícia boa, que o homem... Que o sequestro acabou. Aquele homem pelado, você é que tá sequestrando a mulher? Acho que não, né? Acho que não é ele, não. Acho que o cara quis ficar, fazer um nu artístico ali, né? O cara ficou peladão. Vocês não viram isso, não? Pô, vocês estão dormindo aí, pô? O cara tirando a roupa, o cara tira a camisa, tira a calça. Se o cara vai tirar a cueca, os caras lá, mostrando. Pensei até que ia fechar. É, me ajuda aí, ô. Vai acordar aí, ô. Acabou o sequestro, ô Marcelo. Acabou sim, Datena. O homem acaba de se entregar ali, mostrou inclusive com exclusividade pras câmeras da Band, que se entregou, já vai ali em direção aos policiais militares. Portanto, não vai ter mais nenhum risco, Datena. Ô Marcelo, Marcelo, o que ele mostrou com exclusividade...